Isso é mortal. A geberalina usando no cacho de uva, numa pisnaguinha, não mata ninguém. Então, falaram que tem que ficar uma semana... E quem usou, não é tóxico, não precisa fugir do sítio que usou geberalina na uva sem semente. Não mata ninguém. Isso não existe, eu estou afirmando. Você que está falando isso, se informe melhor. Você está falando bobagem. Não é isso. Se você tiver alguma dúvida, me telefona. Vamos parar de falar bobagem. Eu já passo no grupo. Se ela está muito grande e muito fechada, muito fechada internamente, muitos galhos internos, não entra sol dentro dela. Se não entra sol dentro da joca de cabeira um pouco, não dá florado. Então, a parte interna da tua joca de cabeira deve estar muito cheia de galhos grandes no meio dela. Toiceira. Um pouco. Tirar a parte interna um pouco para aliviar a planta, não cortar o galho na metade do caminho. Tirar galhos inteiros, não deixar topo dentro da planta. Se você cortar topo, vai nascer mais bruto daqui a alguns meses. Tira a parte de galhos inteiros. Internamente, para entrar um pouco de luz. Uma tinta, tinta latente, tinta uma tinta qualquer que a senhora tenha. Tudo que é natural que a senhora tem. A senhora tem animal lá? Não tem? Não tem folhas no que eu sinto sobrando um monte de folhas? A senhora não faz, então, cama morta em volta das tuas árvores. Folhagem volta longe do tronco. Uma cama de folhas, assim, forrar o chão em volta de árvores. A senhora não faz isso. Faz? Tem, tem. Faz isso ao amor. A senhora faz em todas as plantas? Não, não em todas. E a maioria faz. Então, a maioria começa a fazer em tudo. Deixar o solo protegido com qualquer folhas. Restos de palha, bagaço de cana. Não importa o quê. O solo coberto, com folhas em geral, já é uma grande ajuda para não deixar o solo muito quente. O sol está muito ardido, ele deixa a terra muito seca e mata a vida microbiana do sol. Então, antes de qualquer nutrição, tem que forrar o chão possível. O ano todo o chão tem que estar forrado. Se a senhora quer ter vida nas plantas. Primeira coisa. Porque quando chover, o solo fica mais úmido. A folha segura a imidade. E a imidade traz vida para a raiz. Deu para entender? Deu. Primeira coisa é isso. Então, primeiro a senhora tira alguns galhos internos da japa de cadeira. Para entrar um pouco de luz solar. Ela vai começar a recuperar de pouquinho para começar a na florada. Só porque vai entrar a luz solar. A luz solar faz brotar as flores nas árvores frutas. Eu também tenho um pedaço de cacau. Cacau. E a semente dele, eu tirei agora esse ano, a semente dele não está muito grande. Está pequena. Porque o cacau deve estar pequeno. O cacau deve estar fraco. O cacau está pequeno? A fruta do cacau? Não. Não. Está grande. Mas dentro a semente está miúda? A semente está miúda. Então, a planta está indicando que o cacau não está muito grande e não tem nutrição. Para não fazer semente. Então, a fruta do cacau está com falta de energia. Falta alimentação na planta. Para a próxima safra, a semente, ficar maiorzinha, mais graúda. Certo. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Tem que pegar e colocar dentro dele. O solo. O solo. Nutrição no solo. O que é nutrição? Folhas podres. Estervo de animal curtido em volta da planta. Longe do tronco. Isso é nutrição. Deu para entender? Deu para entender? E tirar um pouco do galho de cacauê. Se ele está muito grande, alivinha um pouco os galhos. Cacauê, o seu cacauê. Está muito no sol ou está embaixo da sombra? Não, acho que ele não vai estar no sol ou está embaixo da sombra? Podou como? O que é podar? O que ele fez? Meteu o pacão? Meteu o pacão? Sim. Não, eu vou. Ele tem que ter vindo bastante cacau. Então, tudo bem. Mas essa planta está no sol ou ele está embaixo de sombra? Está no sol. Errado. O cacauê só produz melhor embaixo de árvore. É a única planta que vive abaixo da floresta. Se ele pega sol permanente, ela começa a regredir com o tempo. Então, um dos seus problemas é sol intenso para o cacauê. Errado. O cacauê é plantado perto de badaneiro, lugar mais sombreado. Porque o cacauê é uma planta que veio do México. E ela só produz melhor meio sombreamento. Então, ela é plantada abaixo de árvores de merda e forte. Ela não gosta de sol intenso. Ela sofre. Outras árvores frutíferas querem sol intenso. Cacauê não. Deu para entender? Entendeu? Entendeu? Cacau contrário. Menos sol, mais sombra. É que nem o fomeiro. Ele não dá muito sombra. Meio sombreado. Então, o cacauê é um deles que não gosta de sol em cima dele. As outras árvores frutíferas querem assim. Cacau não. Então, a senhora tem dois problemas. O cacauê está sozinho, tomando sol. Não tem nutrição. Por isso que a fruta, que é a semente interna, ele está miudinho. É isso. Lá na matriz. Quando você falei que eu tenho dois pés e mais que tenho 60 anos, eu me plantei ela. Agora, eu já estou há uma semana. Eu devo colocar vitamina ou não? Não. Muda nova de planta que você está no sacoinho? Não. Já era de 60 anos. Aquela que eu te conto, o rapaz eu construí lá e me deu. Raiz. Aquele pé que você me ligou, que você é raro, sabe qual é o lugar? Isso. Não. O que ela quer, como ela foi tirada, a planta me liga do chão, abriu um buraco grande, não foi? Tinha uma vileira de mais de 50 anos. Isso. Ela só quer água. Claro. Para nascer novas raízes, depois desse trauma. E joga água gordaleza mesmo. Joga gordaleza mesmo. E água? Água. Água. Está onde essa planta? Na casa de quem? Na tua casa? Na terra chácara. Quem está lá? Ninguém, mas eu vou sentir assim já não. Não, está bom. Água, água. Pelo menos, no mínimo, 30 litros de água de acindenagem. Até final de setembro. Tem cobertura móvel? Colocou palhado em mão de delas? Ok, mas agora eu vou... Põe. Põe e rega bastante. Aí ele vai começar a brotar lá para comer seu topo. Entendeu? Põe e rega. Põe e rega. Põe e rega. Põe e rega. Legenda Adriana Zanotto